Rick Campos, Sarkov Bigode, salve, salve Rick Tamo junto, valeu pela companhia aí todos vocês Segunda para terça-feira, 3 da manhã É, molecado, aqui a gente é Gamer da Madrugs Por aqui Eu arrisco dizer que essa run vai dar merda Tô sentindo, tô sentindo Ah, vamos no trem, né? O trem sempre tem uns skebzinhos Opa, ali ó, já tem um cara ali, ó Aproveitar a chuva pra fazer barulho mesmo, foda-se Opa, ali ó, já tem um cara ali, ó Vamos lá. Começou dando bom. Começou dando bom. Tô tenso pra cacete, tô. Olha a mira dessa arma, mano. Eu consigo soltar essa mira e trocar pra outra? Não. Porque, mano, tem uma escopeta de mira e uma caça em mira. Aí é triste, né? É muito triste. Baixei um pouquinho o som do jogo, já que eu vi ali que o Felipe falou que a minha voz tá mais baixa. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo feedback de todos vocês. Inclusive, é sempre muito importante pra eu saber se tá maneira a live, né? Então, valeu. Quando vocês avisam, eu fico realmente muito feliz. Mano, bebe... Oito de suco, só pra encher minha... Minha sede. Vambora, vai. Pular a grade. Ai, ai. Sério que eu não pulei a grade? Aí dei mole. Agora foi. Vamos dar uma olhadinha pra montar de skerbis. Ó, o Ivan ali já manjou. É online sim, morreu, perde tudo. É isso mesmo. É um jogo online, PVP aberto, você morreu, você perde. Tá vendo esse inventário lindo aqui, ó? Tudo cai no chão. Aí o cara que vem matar, pega. E vale dinheiro. Você troca muitas dessas coisas por armas, kits de chukura e coisas do tipo. Então, é um jogo realmente bem legal e bem hardcore. Beleza, tem skerbis aqui. Será que eu acerto? Eu vou arriscar. Tenho que colocar um caimentinho nessa bala, mas... Estão se movimentando. Eita porra. Me veram perigosamente. Eu me senti agora aqueles patinhos de brinquedo de circo, tá ligado? Nossa. Matei um, já vi a arminha dele caindo. Nem fudendo. Nem fudendo que ele acertou três membros meus com um tiro de doze naquela distância. Tá ardendo, mas não tá sangrando. Beleza. Vamos testar? Vamos ver porque esses caras tiram com doze de tão longe. Tem que ter algum sentido nessa bagaça. Olha aí, mano. O bagulho é full quebrado, velho. Eu nessas trocações devia estar usando doze e faz a tempo, irmão. O bagulho é full broken. Vocês viram? Snipei de escopeta, velho. Qual que é o sentido disso? Mas não é um cartucho de caixa. Isso é um cartucho básico. Caralho. Isso aí foi... Foi bizarro. Mas quer dizer, eu não sei se na vida real é assim mesmo, mas... Nos videogames, a lógica dos videogames é... É totalmente a rede. Ignorada. Numa hora que rola um bagulho desse. Não é? Ou eu tô muito louco? Caralho. Trinta balas, velho. Eu vou tropeçar uma aqui. Ah, deixa eu dar uma olhadinha no bolso. Tem um comentário ali, mas... Vamos deixar a polícia falar, pessoal. Vamos se divertir. Né? Melhor. Vou pular aqui. Deixa eu ver. Esse cara tava de capacete aí, pessoal. Eu não sei se era um chapéu ou um capacete. Era um capacete. Isso é muito legal. Aprendi uma coisa muito maneira com o capacete. Vou mostrar pra vocês. Sem contar que ali viu o barulho da chuva, né? Algumas dozes são assim mesmo. Mano, eu vou usar essa saiga agora, velho. Totalmente quebrado, mano. Totalmente quebrado. Mano, eu sempre vendi a saiga. Tem noção? Olha isso, que legal. Se eu aperto N... Ah, ele baixa o visor, velho. Aí protege nosso rosto. Mas se a gente levanta, a gente enxerga melhor. Da hora, né? Eu sei. Colete branco. Eu preciso muito disso. Ok, preciso muito extrair. Eu não precisava tanto extrair quanto eu preciso agora. Tipo, isso é muito importante agora que eu extraia desse mapa. Deixa eu só colocar a granadinha aqui. Inclusive tem outra, hein, mano? Dropa esse sódio. Colocar a granada aqui. Porque se der alguma encrenca, a gente tá... Tranquilo. Eu matei mais cara por aqui. Eu matei esse, matei esse. Eu tinha matado um aqui por trás. Não tinha? Beleza, eu perdi o último fodido de vista. Mas assim, peguei o coletinho. Vocês estão ligados que agora eu vou ficar agoniado pra escapar. Deixa eu ver quais opções que eu tenho. Old Road, Gateway, Roof, Road, Block... Warhouse... Mano, Warhouse 4 é perto. Warhouse 4 é perto, meu irmão. Eu vou quitar pela Warhouse 4. Eu só não lembro qual que é. Vamos tentar pegar um cantinho aqui, Trunks. Pra eu mostrar pra vocês onde é o Warhouse 4. Porque eu acho que tá bom. Ninguém vai mexer comigo aqui, hein. Vamos ver só as opções. É, Warhouse 4. Qual que eu acho que é perto também? Esse Power Roof. Não. É o Warhouse 4 ou o Roof Road Block. Vamos lá. Então a gente olha aqui. Warhouse 4 é o número 8. A gente tá aqui, ó. No número 9. Ah! O 8 é aqui. Nice. Não precisa nem pensar, mano. Então a gente tá aqui, ó. A gente tá exatamente nessas moitas aqui, ó. E eu preciso vir aqui. No número 8. Tá bom? Vambora. Como é que eu tô? Cartucho cheio. Beleza. Cadê a casinha nova? Mano. Caraca, velho. Só Runzer About Roof? Nem fudendo. Vamos trocar aqui. Meio cartucho não, porra. Tô já correndo pro final da fase. Vamos jogar cartucho cheio. Beleza. Mas eu vou usar a Saiga, velho. Very broken. Very broken essa Saiga aqui. Vou começar a usar só ela, tio. Muito bom fazer Run com essa porra, velho. Ela já vem com a mirinha, pá. Os boquinhos a gente acerta de longe mesmo. Tá mais. Adoro essa cantora. Amy Warehouse. Ai! Que dor! No esôfago! Ai, ai, ai. É aqui a saída. Ah, mano. Que... Que clean que foi essa partida, hein? Que clean. Que clean. Eu precisei usar uma cura também. Uns tirinhos. Machuquei um pouco. Queimei um pouquinho os braços ali com aqueles tiros de escopeta à distância. Mas... Ou Ned. Ou Ned. Mitamos. Sambamos na cara das inimigas. Foi lindo. Eu estou orgulhosíssimo dessa nossa run. 3.200 de XP. A gente matou nessa brincadeira seis malucos. Eu só não sei se conta pra missão. Mas tudo bem. Agora onde eu vou... Ó, isso aqui, beleza. Isso aqui eu preciso muito guardar esse com o lente.